O navio está afundando. E agora? Nós recebemos ordens do comandante abandonar o navio. Como é que se pede socorro? Quer saber? Vem comigo. Antigamente, existia um meio muito difícil de se pedir socorro. Quer dizer, difícil não. Era fácil. Era só questão de treino técnico. Mas era muito difícil de um mundo saber que você estava em perigo, que o navio estava indo ao fundo ou que estava pegando fogo e não tinha salvação. Então, o que tinha que fazer era a estação rádio telegráfica, o rádio telegrafista, mandar lá no famoso pica-pau, como era chamado, o telégrafo, pelo código Morse, se pedia socorro. Mas, hoje em dia, nós temos um meio muito mais fácil, muito mais eficaz de se pedir socorro. É um sistema chamado de GMDSS. A sigla é Global Maritime Distress and Safety System, que traduzindo significa Sistema Global de Socorro e Segurança Marítima. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu vou explicar rapidamente para vocês do que se trata esse assunto. E como é que é fácil, em questão de segundos, de saberem em terra que o navio tal, o tal navio com o nome certo, está indo ao fundo ou está em situação de emergência que não tem salvação, está pegando fogo e não tem jeito, o pessoal está abandonando o navio. Como é que o pessoal em terra descobre que isso está acontecendo e aonde está esse navio? A maior preocupação aí não é a informação chegar em terra. O mais difícil é o socorro chegar ao navio. Mas isso é outra história. O importante é saber como se pede socorro. E eu vou mostrar para vocês os equipamentos que existem a bordo, sem muitos detalhes técnicos, é claro. Eu vou dizer o nome dos equipamentos para vocês, é dizer como funciona, de que maneira eles funcionam, como eles são utilizados e de que maneira essa informação chega até a terra. Principalmente nessa época de hoje, em que houve esse derramamento horrível de óleo e que ninguém sabe exatamente a fonte. E se for o caso de um naufrágio, como é que esse naufrágio teria sido descoberto quase que imediatamente? Então, vamos aos fatos. Acontece que no sistema GMDSS existe a EPIRB. O que é uma EPIRB? EPIRB é esse equipamento aqui. Ela significa, em inglês, é uma sigla chamada Emergency Positional Indicator Beacon. Ou seja, é baliza de posicionamento de emergência. Emergency Position Indicator Beacon. EPIRB. Então, tem o SART também, que seria o Radar Transponder. Esse Radar Transponder tem uma diferença da EPIRB. A EPIRB, ela fala diretamente com o satélite. A partir do momento que você dispara uma EPIRB, ela emite um sinal para o satélite. E o satélite, quando recebe o sinal da EPIRB, manda para uma estação em terra. E essa estação em terra vai saber exatamente que navio, o nome do navio, a empresa do navio e o país, a bandeira do navio, que está em situação de socorro. Então, essa estação em terra é obrigada, tem a obrigação de informar a empresa dona do navio o que está acontecendo, ao mesmo tempo em que manda equipes de resgate para o navio. Ou seja, helicópteros, os navios que estiverem mais próximos, e aí, daí, parte-se para a operação de resgate. Certo? Essa é a função da EPIRB. Existe um oficial a bordo que é responsável por levar esse EPIRB para a bordo. Para a bordo, no caso, do bote salva-vidas. Não é quando se vai para a baleira, que é o bote salva-vidas de bordo, como a gente chama. Tem um oficial responsável por pegar esse EPIRB e levar para a bordo e disparar logo de imediato. Ok? Se acaso esse oficial esquecer de levar a EPIRB, não tem problema. Porque ela tem um mecanismo de disparo automático e conforme o navio vai indo para o fundo, a pressão da água causa um corte, tem um dispositivo de disparo automático, que é por pressão hidrostática, que faz com que essa EPIRB flutue. E o contato com a água salgada, esse contato com a água salgada faz a conexão de uns eletrodos que tem embaixo dela, que ligam ela automaticamente. Então, ela começa a mandar sinal para o satélite automaticamente. É questão de segundo, gente. O navio vai para o fundo, ninguém levou a EPIRB, a EPIRB vai flutuar e vai mandar o sinal para o satélite. Ela já liga automaticamente. Essa EPIRB tem que ser testada. A gente testa o mínimo possível, é claro, de dois em dois meses. E é cobrado em vistorias todo esse material, o GMDSS. No caso, o GMDSS são vários equipamentos, são esses aqui. É questão de vistoria, tem que estar todos esses equipamentos, tem que estar em dia. Senão, o navio não sai. Porque, caso esteja algum equipamento desses não funcionando corretamente, a gente pode morrer. A gente pode ficar sem ter como pedir socorro. Sendo que a EPIRB é o mais eficaz de todos, gente. Já o SART, ele não fala com satélites. Ele fala com os navios. O SART é um transponder. O que é isso? O transponder, ele é um receptor e transmissor ao mesmo tempo. Vamos dizer assim. Você leva esse transponder para a baleeira, para o bote salva-vida. Bota ele no lugar mais alto possível. Eles têm, na maioria das vezes, já vem com uma haste pronta. Ou então, se não, tem essa haste dentro do bote salva-vida lá. Vocês lá encaixam esse SART. Search and Rescue Radar Transponder. Ou seja, transponder de radar para a busca e salvamento. Você coloca ele na parte mais alta da baleeira, do bote salva-vida. E só liga ele quando você avistar o navio. Por quê? Porque o alcance dele é curto. É só até a linha do horizonte. Então, se você avistar o navio, você dispara esse SART. Aí, quando o radar do navio encontrar esse SART, ele vai emitir de volta sinais para o radar do navio. Por isso é transponder. Ele responde ao sinal do radar. Ele vai mandar assim, ele vai mandar sinais que são em forma de círculos para o radar do navio. Então, o oficial de serviço vê aqueles círculos. Ele já sabe que tem um SART por perto. Então, ele vai tentando com o navio se aproximar de onde está o SART. E conforme ele for se aproximando, for chegando perto do SART, esses círculos vão ficando cada vez menores até se transformarem em pontos. Quando estiver já em pontos, é que você está bem próximo do SART. Então, você vai encontrar a balsa salva-vidas, os náufragos. E, é claro, dependendo do estado do mar. Porque se o mar estiver muito bravo e você mudar o rumo do seu navio em direção ao navio que está em perigo, você pode ir para o fundo também. Isso está explicado lá na minha playlist de navegação em tempo ruim. Vocês podem checar por lá. Eu vou deixar linkado aqui também na descrição do vídeo. Quando um navio afunda, é muito fácil se saber que tal navio está pedindo socorro em tal posição. No caso da IPIRB, ela tem um chip dentro dela e nesse chip está contido o nome do navio, a bandeira do navio, a posição onde o navio está. Por isso é que você tem que se afastar do navio sim, para evitar de você ser levado junto com o navio para o fundo pelo empuxo. Por causa da força, do empuxo que o navio faz. Quem viu o Titanic viu o que acontece com as pessoas que afundam junto com o navio. Então você tem que se afastar do navio. Mas logo que você ficar livre e o navio for para o fundo, você tem que ficar parado no mesmo lugar. Você não pode sair navegando. Porque senão, as equipes de resgate vão procurar você ali naquele ponto e não vão te achar se você sair do lugar. Então você tem que ficar ali aguardando socorro sim. E na baleira tem ração, tem água, tem alimento, tem alimentação, que no caso da jujuba é só açúcar, é coisa para você se manter vivo. E tem uma série de regrinhas de sobrevivência em alto mar, no caso de abandono de navio. Não se pode comer nem beber nada nas primeiras 24 horas. E tem que ser tudo bem controlado. Então olha, isso é um assunto bem longo. Eu não vou me estender muito aqui ao assunto. O importante é que nessa época de derramamento de óleo, se o caso do derramamento de óleo for efeito de um naufraço de um navio, é muito fácil saber se o navio naufragou em determinado local, em determinada data. Tá? É isso que eu quero dizer para vocês. Agora, eu não vou negar que existem navios, não vou dizer, não sei de qual nacionalidade, tá? Não posso aqui afirmar, nem tenho evidências de qual nacionalidade sejam, possam ser esses navios, que não estão nem aí para que esse sistema funcione, que não estão nem aí para vistorias, que são verdadeiros, entre aspas, navios piratas, que podem sim ir para o fundo e não vão ter esses equipamentos funcionando e ninguém vai ficar sabendo que eles foram para o fundo. Talvez satélites descubram, né? E equipamentos que mergulham, né? Robozinhos que mergulham e vão fazer trabalhos no fundo do mar, pode ser que descubram alguma coisa. Mas, no caso do derramamento de óleo, fica difícil saber se houve algum naufrágio. Certo? Por quê? Porque se a informação chegar para a estação de terra, eles sabem, no momento, exato, quase que em segundos, que aquele navio, daquela empresa, com aquele nome, com aquele prefixo, naquela posição, está em socorro. Eles ficam sabendo que, imediatamente, então, já se saberia se fosse o caso de um naufrágio, a não ser que seja um navio pirata. Ou, então, por outras razões aqui, que eu não sei quais são. Fica o mistério. Fica aí para vocês colocarem aí nos comentários o que vocês acham que seja. Eu tenho orgulho de pertencer à resistência científica. Deixem nos comentários aqui o que vocês acham a respeito, o que aconteceu sobre esse derramamento de óleo, essa coisa horrível que aconteceu, esse desastre ambiental, que a gente não sabe até aonde essas consequências podem ir. E eu garanto para vocês que tem que ter, que existem formas de se conter esse derramamento, essa dispersão do óleo, existe como conter isso. Para isso, existe um navio chamado Oil Recovery. São navios que recolhem esse óleo. Eu já trabalhei no navio Oil Recovery. Eu sei como funciona isso. Outro dia eu explico para vocês como é uma operação de Oil Recovery, de como se recupera o óleo que vaza. Quais são as sanções, quais são as leis que são impostas, como são aliviadas as multas e as penalidades, caso o navio informe tudo direitinho, como tem que fazer, como procede. Existe uma lista de procedimentos que o comandante tem que fazer, para quem ele tem que avisar que isso está acontecendo. Existe tudo isso guardadinho com o comandante lá na mão dele. Por isso eu repito aqui, o comandante é o último a sair do navio, como eu já falei no vídeo meu aqui, porque ele tem que estar à frente disso tudo, inclusive nessa operação. No caso de um naufrágio ou de um derramamento de óleo, ou de se perder o navio e você ter que abandoná-lo. Ok, gente? Então um abraço a todos, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.